Mexeu o Inter, Rossi é número 22 a entrar. É o Ramiro que tá ali, o Cortes e o outro... Jael. Será que é o Jael que vai para a cobrança? O hábito tá autorizando, a barreira tá feita, é ele mesmo, o Jael, foi pra mais ascendência. Tudo fica melhor! Jael! Jael!